Quero tomar bomba, pode aplicar, mas eu não garanto se vai inchar Efeito, estufa, ação, reação, esfria no corpo, ele vai vacilão Deca, estral, dura, testão, antececa, a fórmula mágica pra você ficar mais sexy Seu de conto, 15, sei lá, pra GamerHack, a decainte, o Pedro Estrifo, estufa, a Estroteca